Fito, você esqueceu a chave? Como é que eu vou abrir? Dizem então que é verdade. Você está tendo um caso com aquele canalha. Caso? Cala a boca! Eu acho que é mundo! Para, essa casa aqui é do Fito. Você não tem o direito de entrar aqui e sair quebrando as coisas. Ah, não? Para! Para, Thiago, para! Para, para, para! O galo é no jeito! Para, fora! Essa casa aqui é do Fito. Ele está me ajudando. Você não tem o direito de entrar aqui e sair quebrando as coisas. Para, não tem o não. Para! Não tem o não. Para! Não tem o não. Não tem o não. Nunca mais se fez esse ônibus lá nem a frente, entendeu? Nunca mais! Nunca mais! Renata! 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 Oh, Renata. Marina, o que está acontecendo com a nossa filha, Marina? Diz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Marina! Renata! Renata! Essa foi a gota d'água. Eu vou achar esse cravo. Eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo. Sou provincial. Só. Sei. Vou para, explica. Tá. Eu vou... Tchau.